Quero você sem garantir como efeito Pra nunca mais te devolver Quero você sem garantir como efeito Uma falda? Vem cá, Guilherme Uma falda Sem cola agora Fica-se ouvindo que a vida é feita de escolhas E cada escolha gera uma consequência E escolher tem suas responsabilidades Escolher o que vai trabalhar O que você vai ser da vida Eu confesso Escolher é um pouco difícil Mas Viver sem escolher é muito mais difícil Te tira da posição de ser O protagonista da sua história Quando você não escolhe Alguém escolhe por você Quando você faz o que os outros querem que seja feito Provavelmente você não vai ficar feliz E é por isso que hoje eu escolhi ser feliz Hoje eu escolhi fazer diferente Hoje Hoje Eu escolhi a felicidade E como eu disse Eu escolhi a sensação de responsabilidade Eu decidi as coisas importantes Eu escolhi a sensação de responsabilidade Eu escolhi a sensação de responsabilidade Pois é Eu escolhi a sensação de responsabilidade E eu escolhi a sanidade A CIDADE NO BRASIL 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 E vai dar mais amor para ela. Então, você está recebendo uma pessoa que tem muito amor, que é muito amada, que é muito especial. E nasceu, cresceu e foi criada para ser um filho. Você está recebendo, como eu falei, um diamante, trabalhado, muito amor. E eu perguntei para ela. Ela nunca teve pressa. Quando ela te apresentou aqui, a gente já sentiu que tinha algo diferente, porque ela estava diferente. Então, a Joana, ela desabrochou aquele ser que estava escondido, ela mesma começou a se conhecer depois que ela conheceu você. Então, assim, quando a gente falou que a Joana pensou na parede, ela falou, vai Joana, vai Joana. Então, assim, você começou também a incentivar ela a fazer coisas que ela não acreditaram que ela era capaz. E isso é só um detalhe. Que isso seja todos os dias na vida de vocês. Que o detalhe permaneça todos os dias. Não precisa ter muitas flores, não precisa de presente. É vocês que tem que ser o detalhe do outro, tá sempre. Tá bom? Aí, depois você tem que fazer um curso para se ensinar a esses outros homens, né, meninos? Azeite, tipo, você entendeu? Ter a sua essência, porque você tem uma essência muito bonita. E é isso que você ganhou da gente. A Joana, ela tem a essência. Então, assim, vocês dois somaram. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.